Ah, é? É, ó, velho, pega a foto, ó. Tô com saudade. É, é, isso aí, ó. Isso. Olha. Eu tenho que passar do ar para branco e preto, porque eu acho que fica melhor. Tira o vermelho e o amarelo, né, Tardy? Fica. É. O que você põe? Ah, põe no meu Facebook. O que você põe? O que você põe no meu Facebook? Não sei. O que você põe no meu Facebook? E depois exclui. Eu, meus amigos, só diminui, eu não sei porquê. Acho que não aguenta muita foto.